Então quer dizer que você tá afim de colocar aquele cashzinho no seu jogo preferido, mas não sabe por onde? Seus problemas acabaram, agora chegou a Rei dos Coins, uma das melhores lojas de recargas de jogos do Brasil. Para mais informações sobre a Rei dos Coins, acesse o link na descrição. Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Zera e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E a Royal Vest anunciou recentemente que o jogo Honkai in Part 3 vai receber uma atualização gráfica e olha, o jogo vai ficar muito bonito. Honkai vai ficar tipo um Genshin ou um Honkai Star Rail, eu não sei definir muito bem, mas o jogo vai ficar sensacional. Então hoje eu vou te mostrar como vai ficar o jogo e também vou comentar um pouco sobre mudanças que podem acontecer nesse sentido nos outros jogos da Royal Vest. Mas antes de começar o vídeo de hoje, é claro, se você não é inscrito, clica no botão de se inscrever aí, deixa o teu like também que é importante demais, ativa as notificações do canal, tamo junto, é nóis e vamos embora. E antes de mostrar essa atualização gráfica que vai acontecer, vou passar agora, bem rapidinho, um vídeo só pra vocês verem como é o gráfico atual do Honkai, beleza? Então isso que você viu agora foi o gráfico atual do jogo e agora eu vou te mostrar como é que o Honkai vai ficar. E galera, já estamos aqui ó, Honkai Empate 3rd Engine Update Full HD Version, isso aqui é um vídeo do Marisa Honkai, é um cara que sempre traz vídeos a respeito do empate, né, beta e tudo mais. Então sem mais enrolação, vamos ver aqui e simbora! Cara, cara, de verdade, eu me assustei quando eu vi isso, quando eu vi que o Honkai ia ficar desse jeito. Mano, olha isso, cara, olha essa iluminação, olha os detalhes. E, bom, a gente não tem muita informação sobre esse update, né, mas tudo indica, tudo indica não, tem que ser, né, vai ser tanto pro mobile quanto pro PC também. E não faria o menor sentido se fosse só pra PC, por exemplo. Só que eu fico assustado, né, um negócio desse com o celular, se bem que já tem coisa mais avançada. Só que o Honkai, que é um jogo antigo, pô, eu achei muito massa, véi. Vocês viram agora, né, que tá chovendo? E pelo que eu tinha lido, parece que vai acontecer mudanças climáticas também, né? Então o tempo vai mudar aí da mesma forma que o Genshin. Essa informação eu não tenho tanta certeza, tá? Aí o reflexo, cara. Absurdo demais, mano. E claro, né, isso aqui é só um teste. Eles estão mostrando só pra gente um teste. O resultado final vai ficar muito melhor, com certeza. Eu não sei se isso me lembra um Genshin. Eu não sei se isso me lembra um Star Rail. Eu não sei se isso me lembra um Zenliss. Mas tá bem assim... O gráfico tá bem pra atualidade mesmo, os jogos da Royal West. Então a neve aí, ó. E... Pronto. Acaba aí o vídeo. É como se desse um erro ali. Realmente, mano, achei insano demais esse gráfico, véi. Essa atualização que eles vão fazer tá um absurdo, cara. Se comparado ao que é hoje... Pô, cê tá doido. Eu só espero que eles otimizem bem. Porque Honkai, pelo menos pra mim no PC, eu tive muito problema com otimização. Então, galera, é isso. Eu gostei demais dessa atualização. E com essa atualização do empate, todos os jogos antigos da Royal West, eles vão tá aí atualizados, tá? O Guns Gelsé também já recebeu uma certa atualização. Se eu não tô enganado, acho que eles mudaram alguns detalhezinhos. Se eu não me engano, eles também colocaram agora mundo aberto. Não tenho certeza, tá? Mas, receberam atualizações aí e é provável que Genshin também receba no futuro, quem sabe, né? Porque, à medida que o jogo vai ficando velho, o negócio vai ficando um pouco defasado. Só que, óbvio que o Genshin não vai receber uma atualização agora, porque o jogo ainda tá novo. Vai completar 3 anos esse ano. Então, sei lá, daqui a uns 5 anos, 6 anos, acho que a gente pode esperar uma atualização pro Genshin também. Honkai, ele veio receber uma atualização o quê? Depois de 6 anos. Então, é tempo pra caramba. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor aí, não se esquece de esmagar esse like. Se inscrever no canal se você não é inscrito, de ativar as notificações, de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado por tudo de verdade. É isso e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.